Olá pessoal tudo bem com vocês? Vocês estão no canal da Regina e hoje quem tá aqui novamente é minha amiga Nicole! Olá pessoal! E hoje a gente vai fazer uma brincadeira diferente! A gente vai colocar shampoo na piscina! Então a gente já vai logo fazendo o desafio do like! O desafio do like vai ser Nicole falar o nome de quatro personagens da Disney! Vai lá Nicole! Branca de Neve, Moana, Frozen e Bella Adormecida! Branca de Neve com um grande desafio! Então se inscreve no canal e bora lá! Vamos lá gente! A gente vai entrar na piscina! Eu vou pegar o piscicubu! Eu vou pegar o azul! Vou pegar o azul! E o cabelo! Muita piscina! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá gente! Tenho certeza que vai ser muito legal a gente pegar frio! Gente, vamos falar que dá um mergulho né? Sem o sabão! Porque depois vai dar pra mergulhar! Eu também! Ó! Sem o sabão! Eu vou pegar o foco! E agora eu vou pegar o trabalho OH LA Biurasa! Né? E eu pegueiei? Wooho! Ai gente! Woo recently Vai, Jorginho, na poupança, vai, bagaçinha, poupança. Vai, Jorginho, vai, Jorginho, vai, Jorginho. Vai, Jorginho, agora poxa, pede. Vai, Nicole. E aí, Nicole? Que shampoo é esse aí que vocês estão usando? Esse é o de criança, ele não agride os olhos e não agride os olhos também e não prejudica a pele. Então, é, tem que agitar bastante a água para fazer espuma. Agora agita a água, depois você vai passar mais shampoo, vai agitar. Não, Nicole, coloca logo todo shampoo para depois agitar, coloca o shampoo todo. Aí depois você agita para fazer espuma. Vamos agitar bastante. Isso, agora vamos agitar, agitar para fazer. Agitando, agitando, com o pé e com as mãos, com o pé e com as mãos. Não, não arde o olho não, né? Não. Ai, Regina, não arde o olho, dá para não agulhar. É. Vamos agitar. Vamos agitar. Tá parecendo uma praia. Peraí. Vamos agitar. Vamos agitar vocês a fazer espuma. É. 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 Não sabe o que parece, gente. Não sabe o que parece, gente, que parece bem que é uma praia. Não sabe o que parece que é uma praia. Ah! É isso. É. Vamos agitar, gente. Carne e pra derrubar. Pula, Regina! Olha aqui! Bora! Vamos agitar, vamos agitar. Eeeh! Com o pé também, com o pé com a mão. Com o pé com a mão. Olha isso, pessoal! Está ficando incrível. Vou dar um mergulho. Gente! Gente! Acontece esse vídeo até o final! É! Cadê a gente? Gente! Comentem bastante o que vocês acharam nos comentários! Gente! Só para fazer uma espuma! E o bom, gente, é que dá para mergulhar que ele não agride o olho! Olha só! Gira! Vai sair já! Tem bastante espuma aí já! E agora a gente vai fazer um desafio na espuma agora! Vamos lá, pessoal! Agora vamos fazer o desafio do sabonete, certo? Então! Isso aqui vai espumar a piscina mais ainda! Não é? Eu vou jogar, pessoal, olha! Esses três sabonetes dentro da piscina! Vou lavar meu cabelo! Eu também, gente! E as meninas vão procurar! A gente vai ter que sair da piscina, né? Não! Pode ficar dentro da piscina! Eu vou jogar! Mas a gente fica aqui de costas e você joga! Vocês podem ficar aí de costas! Não! Olhando para cá! Então eu vou jogar os três sabonetes para ver quem consegue pegar mais sabonete! Ok! Ok, pessoal? Sim! Vamos lá! Olha! Olha para mim! Olhando para cá que eu vou jogar o sabonete! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pronto! Já joguei o sabonete! Espera aí! Um, dois, três! Valendo! Vamos lá! Procurando! Procurando! Gente, eu senti um escorregor! Pega! Achei! Só tem mais um, gente! É só fechado! É só fechado! Gente! É só fechado! Gente, eu senti ele! Achei dois roxos! E eu achei ele! Então, Nicole conseguiu encontrar dois! Aqui! Aqui os três sabonetes! Vem! Vem! Gente, eu me adorei ali com a cara! Eu me adorei ali com a cara! Gente, fala três vezes! Quando eu estava ali, eu afundei a cara mesmo! Eita! Eu não estava enxergando nada! Nem escutando nada! Então, agora... Segunda rodada! Segunda rodada! Vem, Matilda! Segunda rodada! Segunda rodada! Vamos lá! Sim! Vem para cá! Que eu vou jogar novamente o sabonete! É muito lindo! Gente, quando eu estava ali, eu senti o sabonete! Mas eu não queria falar! Vou colocar a bacia aqui, pessoal! Quando vocês... Espera aí! O Jardina vai tomar aqui! Vocês! Vai, Jardina! Vocês! Olha! Olha! Eita! A cara de vocês! Vamos lá procurar o sabonete novamente! Espera! Vamos lá! Um, dois, três! Valendo! Pode procurar! Vem, acê! Acê, acê! Cadê? Cadê? Achou, Nicola! Achou um! Vamos lá, meninas! Tá difícil! Procura, procura! Procura, procura! Agora! Vai, Regina! Encontrou? Não! Ô, gente! Procura, procura! O sabonete tá correndo por aí! Até agora só apareceu um! Procura, procura! Eu senti agora pouco ele! Eita! Eu senti ele! Eu senti ele! Procura, procura! Eita, Nicola achou outro! Nicola achou dois, Regina! Procura, procura! Tá faltando um sabonete! Quem vai encontrar? Quem será que vai encontrar o último sabonete? Quem será que vai encontrar agora o último sabonete? Então, Nicola encontrou os três sabonetes! Então, vamos agora, pessoal, para a última rodada! Última rodada! Para ver quem consegue encontrar os sabonetes na piscina de espuma! Ok! Agora tá na minha parte! Vamos lá! Vem pra cá! Vem pra cá! As duas que eu vou jogar o sabonete! Vem pra cá! Eu vou jogar o sabonete! Vem pra cá! Tem que as duas aqui, no cantinho! Olhando pra cá! Olhando pra frente! Eu vou jogar o sabonete! Olhando aqui pra câmera! Dá tchau pro pessoal de casa! Tchau! Tchau! A gente já vai acabar o vídeo! Vamos lá, pessoal! Valendo! 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 Vai! Es foi a minha... Procura procura! Procura, procura Coloca aí na bacia, Regina Procura mais, tem mais aí, tem mais dois Procura, procura Não estão achando não, procura direito Procura direito que o Salveiro está por aí Bora, procura, procura E aí pessoal, está gostando do vídeo da piscina de espuma? Aí já deixa seu like aí E compartilha esse vídeo para seus colegas, seus amigos Vamos Regina, vamos Nicole, procura o sabonete O sabonete sumiu, foi? O sabonete sumiu, foi? Poxa, o sabonete fantasma sumiu? Vocês não estão achando mais? Vai Regina E aí meninas? Olha o foco, olha o foco Vamos procurar o sabonete Ai Nicole achou um, só falta um agora Vamos ver quem vai conseguir encontrar primeiro esse outro que está faltando Vamos lá meninas, procura, procura Esse banho de espuma está divertido demais, não está? Está muito Olha, eita, vai apagar a cara da Regina Tua de espuma O sabonete sumiu mesmo, foi? Finalmente, finalmente encontrou esse sabonete Bem pessoal, vamos encerrar agora esse desafio do sabonete na piscina de espuma Na primeira rodada, Nicole ganhou A segunda, Nicole também ganhou E agora a terceira, a Regina que ganhou Então, Nicole foi a vencedora do desafio Vou dar um becudo E eu vou dar um pulo Gente, a gente adorou esse vídeo de espuma na piscina Deixe seu like Para a gente fazer a parte 2 Então já, deixe seu like, se inscreva no canal E curta esse vídeo, comenta Então compartilha para todo mundo que você conhece Beijinho Tchau